E aí, rapaziada, a maior satisfação aqui é o MC2F Venho aqui pra falar pra vocês que esse sabadão estarei em Minas, em BH Curtindo aquele mega evento tipo shake, tá ligado? Várias atrações, nego, maromba, vários amigos aí E é o bicho, e o pique vai ser esse aqui, ó Essa é a nova do 2F, eu fiz pra tu e fiz pra elas Vamo brincar de pique, esconde, esconde tudo, né? E é o bicho, e mais ou menos assim também, ó Se sua chota tá fria, cê tá aqui, quer lá, esquenta, vai? Vai, cê tá no pimenta, vai, cê tá no pimenta E mais ou menos assim de música nova também, ó Tu não é de água doce, mas geral sabe sua fama Vai, piranha, vai, piranha E é o bicho, rapaziada, tamo juntão aí, hein Sabadão e Flaviano, os amigos aí, ó Da firma aí, eu Eberto Rodrigues Tamo juntão até o final, valeu, rapaziada